Convidar a galera, a gente vai tá em dezembro Quem vai pro sinto do Bosco aí, levante a mão Prepara, sabe o cabeçom que agora a gente imobilha essa pisse Pisse, vai Elite Sinense Elite Sinense Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Pé no espado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de calçar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam, elas gostam Agora é hora, meu filho, eu quero ver, quero ver Onde você diz Não tô nem aí, tô a fim de olhar Não tô nem aí, tô a fim de olhar Joga pro xandinho, vai Elite CTS Vai Mais gente, a gente superce Não tô nem do som do paradão E load CTS Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, junto com o xandinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, é Mas elas gostam de calçar Com seu... Ele tá olhando de olho É isso, magro Muitos acham até vulgar o seu perfil Vai Mas elas gostam Elas gostam O carnavral vem assim Vai Tô tô nem aí, eu tô a fim Vai, Lili 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 Que roupa é essa? Isso é mais uma roupa de frutas Vai, Lili Vai, Lili Vai, Lili Vai, Lili Vai, Lili Vai, Lili Como é que tá no avião aí? Ele é Ah, ah Ah Cê chega no avião Baixinho, 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 baixinho Baixinho, baixinho, baixinho Tá no avião aí, levante a mão O Lili tá na área aí Quem sou mulherada, quem quiser o corpo Usar o corpo do Lili, tá liberado Eu quero swing Isso aí Vai, Rosário Que é guê Fala, Lili Vai, Lili Vem assim, ó Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem sapado Descaradinho Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem sapado Descaradinho Tá de shortinho Bem coladinho Tá descaradinho Olha a guarda Pesce 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 Elas gostam de calça Com seu shortinho Muito já se adevulgar O seu perfil Elas gostam E água gosta E vaguinho gosta Solta cada braço Pesce Pesce Água Arraice Arraice Não tô nem aí Tô a fim de olhar Na boca Na boca Na boca Para a bomba Na boca Para a bomba Cuidado com o homem De novo Ainda Para a bomba 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 Isso é gueto, pai Elite CD Gravando tudo É gueto Vai, Tietê Vai, Tietê Beleza Carnaval 2018 Tá chegando aí Isso é swing Era do China Cadê o britinho Do Carnaval Vai, Tietê Alomar Silvita É Pesce Pesce Rico